Os novos Road Reapers chegaram com velocidades alucinantes e sons incríveis! Você vai detonar nas ruas com os falantes do Street Beats bombando! E olha só que irado esse sistema de som camuflado dos hatchbacks! E pra completar, uma arrancada absurda com a turbina do Maximum Boost! Ação e diversão para dominar as ruas com os novos Road Reapers! DTC, a marca da diversão! Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet!